Um garoto de 19 anos foi assaltar o supermercado extra e estava com uma arma, foi imobilizado pelo segurança e esse segurança, ao imobilizá-lo, acabou exagerando, ele ficou em cima do rapaz assim, eu não vou colocar o vídeo aqui porque as imagens são fortes, se você quiser, você dê uma procurada aí pela internet que você vai achar fácil. Ele ficou muito tempo em cima do moleque e ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, caminho do hospital e morreu. Fica claro, fica óbvio que houve uma exceção pelo agente de segurança lá, pelo segurança do supermercado. É óbvio que ele não deveria ter feito isso quando você se torna um agente público de segurança ou particular, você tem que entender que você está lidando diretamente com vidas. É óbvio que em perigo eminente, às vezes você não consegue controlar a sua força, mas no vídeo, se vocês forem ver, fica muito claro que o jovem já estava imobilizado, e o segurança ficou muito tempo em cima dele, nesse tempo deve ter ficado sem ar, asfixiou e acabou o matando. Então curta e compartilhe e se inscreva no canal porque hoje o assunto é sério, beleza? Isso é a definição perfeita de tragédia, é uma fatalidade, infelizmente, é um caso completamente isolado, não faz parte de uma cultura do brasileiro ou parte de qualquer programa de governo, não existe licença para matar. E eu estou querendo dizer isso por causa de alguns tweets que eu vi aqui no Twitter, como por exemplo, essa senhora comenta aqui que o jovem foi assassinado, e depois ela faz uma referência direta àquele pacote de medidas que o Sérgio Moro havia proposto. Pelo pacote anticrime de Moro, o assassino se livra alegando legítima defesa, medo e emoção de uma vítima imobilizada? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eles falam que a legítima defesa é um direito do policial que se porventura em um confronto, ele acaba matando o marginal e ele não responde criminalmente por causa disso, como que ela consegue fazer uma associação direta a isso? Onde um segurança havia imobilizado o delinquente, ele já estava imobilizado, não tinha mais necessidade do uso de força, era dali para as autoridades. Então, ela pega um caso completamente isolado, completamente aleatório, sem qualquer tipo de influência externa, e tenta politizar isso. Quer dizer, ela não respeita a vida, a memória daquele que ela diz defender. Ela está indignada porque aquele rapaz negro morreu pelo segurança, não é mesmo? Então, por que não respeita a memória dele? A gente tem mais tweets aqui, por exemplo, o camarada comenta A cena de assassinato no Oeste deixa bem claro que isso tornou o Brasil. Isto foi defendido por presidente, governadores e deputados. Então, provavelmente ele está fazendo uma alusão ao Bolsonaro, provavelmente ao governador Wilson Witzel, que fala que se um meliante aparecer com uma arma de uso exclusivo das forças militares, você tem o direito de abater, obviamente, as autoridades policiais têm o direito de abater esse vagabundo. Então, basicamente dando licença para a polícia para poder matar aqueles que colocam a sociedade em perigo. Não todos eles, não... Está um jovem ali, ah, ele parece um bandido, então vou matar. É essa a imagem que eles tentam passar dos governos de direita agora, né? Ele fala que isto foi defendido por presidente, governadores e deputados. Mais um que não respeita a memória daquele que ele diz defender. Ele usa a morte desse menino para politizar, para poder angariar votos, angariar credibilidade para o seu lado político, para a sua ideologia, para poder falar mal de algum projeto. É aquela velha premissa de que não são os seus argumentos que têm que se adequar aos fatos, são os fatos que têm que se adequar aos seus argumentos. É dessa forma que eles trabalham. A gente tem mais um tweet aqui também, em boa... A senhora comenta... Segundo o Bom Dia Rio, o segurança do Extra será acusado de homicídio culposo, sem intenção de matar. Eu realmente acho que foi isso também. Eu não acho que o segurança teve a intenção de matar. Eu acho que ele ficou asfixiando. E é uma cena, inclusive, que me deu muito nervoso. Porque eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei que, se um dia eu fosse precisar me defender, defender alguém que eu amo, a primeira coisa que eu pensaria era em imobilizar a pessoa, talvez enforcando a pessoa. Mas eu sempre ficava na dúvida. Como é que eu vou saber qual é a hora de parar? Como é que eu vou saber que, a partir desse momento, esse cara só vai desmaiar e não vai morrer? Eu sempre tive essa caraminhola na cabeça. E ela fala aqui que ele não teve a intenção de matar. Eu realmente não acho que teve. Só que ele ficou o tempo demais. E, por mais que sejam boas as intenções, que ele só queria imobilizar o rapaz, se fosse o caso mesmo, não tem como saber, ainda assim ele se excedeu e tem que responder por isso. Nesse caso, parece que a licença para matar está em vigor. Mais uma vez, fazendo alusão ao pacote de medidas anti-crime do Moro, ao governador Wilson Witzel, aqui do Rio de Janeiro. Todos os esquerdistas que se dizem defensores dos direitos dos mais oprimidos, a única coisa que eles sabem fazer é usar a memória dessas pessoas que eles dizem defender para a sua causa. Eles não se importam em dizer exatamente como é o caso, eles só se importam em angariar votos e credibilidade para a sua ideologia. Eles não conseguem admitir que isso foi um fato completamente isolado, sem qualquer influência de políticas externas ou de ações sociais do cotidiano, de seja lá quem for. Foi simplesmente um segurança que se excedeu e tem que pagar por isso. No vídeo, repito, fica muito óbvio que o delinquente já estava imobilizado. Não tinha a necessidade de matá-lo. Não é assim que se faz justiça. Não é o segurança que decide se aquele menino vai morrer ali ou não. Ele tem que ser levado para a polícia. A gente tem que respeitar a lei. Essa é a verdade. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Links do Apoia-se e Twitter aqui na descrição do canal. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.